Você sabe, está acostumado, que a TV Franca sempre dá as informações importantes de prestação de serviços aqui na cidade. Se é importante para a cidade, é importante para as entidades que prestam atendimentos, aquelas pessoas que mais precisam, é claro que é notícia no JR23. Aliás, eu convido você para que participe também deste evento, que é o Outlet Solidário, em prol de uma das entidades importantes da cidade, que é a PAD, que faz um trabalho com os amigos e as pessoas com deficiências auditivas na cidade. Já divido o tela e agradeço a presença do Denis Maciel, que é o gerente desse Outlet que vai acontecer aqui em Franca. Conta para a gente como vai ser. Já começa a partir de amanhã, Denis? Boa noite. Boa noite, querido. Isso, iniciar amanhã, a partir das 11 horas da manhã e vai até as 20 horas. Lembrando que são só quatro dias, certo? Então amanhã é dia 28 até o dia 1º sábado, está ali no Salão Paroquial da Paróquia São Sebastião. Correto. E o que a população que está interessada e que está nos acompanhando aqui no JR23 vai encontrar durante esse Outlet? Legal. Esse Outlet é um evento, uma ação solidária que a gente faz em todo o estado de São Paulo, há cerca de seis anos, onde a gente consegue parceria com lojistas e com empresários do setor têxtil e recolhe parte dessa mercadoria para fazer uma venda em prol a algumas instituições parceiras. Aí no Franca a gente vai fazer então com a Vada, é a primeira vez que a gente vai fazer esse evento e eu tenho muita convicção que vai ser um grande sucesso. São todas roupas novas, produtos de marca, retirado de lojas com até 80% de descontos. Preços realmente baixos para fomentar o evento e trazer aí mais recursos para as ondas. Muito bacana. Eu estou conversando com o Denis Maciel, que é o gerente desse Outlet Solitário, que acontece também com o intuito de auxiliar a Pada, que é uma entidade importante aqui da cidade. Temos inclusive imagens. Ô Denis, você estava dizendo que é um evento que vocês fazem em várias cidades. É a primeira vez em Franca ou já fizeram aqui em Franca? Em Franca é a primeira vez. A gente espera que é a primeira de muitas. São roupas, então, lembrando, tem roupa masculina, roupa feminina, roupa infantil. Todas as modas, então, é moda fitness, moda plus size, social, esporte. Todas as modas, preços maravilhosos, peças lindas, então, com até 80% de desconto. E o mais importante, né? Claro, a pessoa compra ali um produto de qualidade, conta com o apoio também dos lojistas, dos empresários e auxilia uma entidade que faz um trabalho belíssimo na cidade. Está aí na tela para você, acompanhando aqui o JAI 23. Esse é o Denis Maciel. Denis, mais algum ponto que você gostaria de colocar, deixar aqui também aos nossos internautas e telespectadores? Claro, eu quero deixar o meu convite, então, para todos que estão assistindo a essa transmissão, pedir que vão até lá, pode provar a roupa, vai ter provador, vai ter espelho, depois a gente pode fazer troca das peças. Então, comprou no primeiro dia, depois não serviu? Até sábado a gente vai trocar essas peças, tá? Parcelamento no cartão de crédito em até três vezes, sem juros. Então, todas as facilidades para você realmente contribuir com uma causa. Tá? Lembrando dos dias, então, começa amanhã, quarta-feira, dia 28, e vai até sábado, dia 1º de outubro, lembrando dos horários, das 11h da manhã às 8h da noite, e sábado, horário especial, começa no mesmo horário, às 11h da manhã, mas encerra mais cedo, às 17h. Tá feito aqui o convite. Muito obrigado, Denis, pela participação no JAI 23, e sucesso aí, é claro, nesse evento, nessa promoção, e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado a todos vocês também, e conto com a presença de vocês. Um grande abraço. Um grande abraço.